Cristal Decor, a sua casa sempre na moda, você economiza sempre e claro, você também pode dividir em 10 vezes sem juros. Eu convido você a conhecer este ambiente que eu separei aqui para vocês, está com um preço espetacular. Eu começo falando deste painel, este painel está com 1,80m, numa laca bege, lindo demais, em 10 vezes de R$ 99,00 apenas. É claro que aqui na Cristal Decor, contrastando com este rack, em uma cor mais quente, no caso aqui uma madeira carvalho, também em laca bege, também de 1,80m, em 10 vezes de R$ 166,50. Olha só que diferenciado também, este tapete macio, gostoso, ele está aqui no algodão, também com seda. Diferenciado o preço, 10 vezes de R$ 89,90. Também este estofado que está num suede antílope, bonito demais, siliconado num encosto, fantástico. Esperando por você aqui, por R$ 139,90 em 10 vezes. Então, aproveita tudo isso aqui na Cristal Decor. Também tem estofado, retrátil, reclinável, em 10 vezes de R$ 195,00. Esperando por você aqui na Cristal Decor. A loja toda em 10 vezes. E é sem juros para você. Olha que ambiente agradável, muito gostoso. Esta sala de estar pode ser sua. E aqui você encontra também diversas poltronas. Tudo isso e muito mais esperando por você aqui na Getúlio Vargas, 2197, telefone 3879-4030. Sua casa sempre na moda, claro, com a Cristal Decor.